Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer o teste do jogo Quantum Break. Esse jogo foi lançado lá em 2016 e ele ainda é bastante atual pensando nos gráficos, né? A maneira como ele foi feito, a maneira como as texturas desse jogo foram feitas, foi um processo muito interessante que tornou o jogo bastante realista, principalmente pra época, né? Quando ele foi lançado, ele gerou um muito burburinho em relação a isso, porque ele tinha os gráficos mais realistas, né? Do momento. Bom, o que eu quero mostrar pra vocês aqui antes do teste, né? É dizer que esse jogo aqui no Linux, independente da distro que você for utilizar, independente da versão do Proton, tem uma coisinha aqui que não funciona. Assim, no final de cada episódio, né? Porque esse jogo é separado em episódios, no final de cada episódio você tem uma espécie de vídeo, né? Que estaria hospedado, inclusive, tá literalmente hospedado no YouTube. É um live action, né? Então, os atores que servem aí de modelo, né? Pros personagens do jogo, você tem um live action desses atores ali, né? É como se fosse uma coisa complementar ali a história. E esse live action, ele não roda no Linux, né? Você só vê uma tela preta, se você estiver utilizando legenda no jogo, você vai conseguir ler, né? Mas não vem som e nem aparece nada no vídeo. Como isso não é fundamental pra você entender a história do jogo, né? Porque, como eu falei, é uma coisa adicional, então não é lá um problema tão grande. Você pode, é claro, se você quiser assistir isso lá no YouTube. Então, eu só tô mostrando aqui pra vocês, no ProtonDB, tanto no Steam Deck, né? Nas avaliações que tiveram aqui do Steam Deck, as pessoas estão dizendo isso, né? Aqui, ó. Online episodes between chapters don't work, né? Então, esses episódios, que são online, né? Entre cada capítulo aí, não funcionam. E aqui, as avaliações também que foram feitas no PC, também estão dizendo a mesma coisa, né? Que não consegue assistir, se a FMV tá se referindo a esses live actions, né? Aí, aqui também tá dizendo que esses live actions aqui também não conseguem rodar, só fica essa tela preta. Então, só pra mostrar que essa não é uma experiência que só aconteceu comigo, mas, de modo geral, isso acontece com todo mundo que tenta jogar esse jogo. No entanto, o jogo tá funcionando super bem, as outras cuts e cines, né? Que você tem que realmente são fundamentais aí pra história, estão rodando super bem. Eu tô testando aqui o jogo com o ProtonK, e eu achei que fez esse jogo performar super bem, né? Até fiquei bastante surpresa, assim, eu acho que tá rodando muito bem mesmo. E aí, eu vou trazer um teste, um comparativo em três distros, né? Que até então é uma coisa que eu não tinha feito. Então, no Big Linux, no Linux Mint e no Garuda. Dito isso, bora lá pro teste. Tchau, tchau. 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 Cure, inconsciente. Will? Liam Burke went to retrieve you, and you were gone. How? Sleepwalking. Step away! Right now! You have three seconds till I pull. I have better reflexes. Then you're a marksman. We know Beth Wilder assisted you in some manner. Then I'm guessing you know the rest. No, because everybody who saw what you did next is now dead. Maya. 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 I. 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 You. 맛있. I. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal